Música Contadores, advogados e representantes de campanhas eleitorais e partidos políticos do Ceará participaram de um seminário de prestação de contas das campanhas eleitorais de 2014 realizado no auditório do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, CRC O seminário é uma realização do CRC Ceará em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral O objetivo é promover a legalidade na prestação de contas e transparência dos gastos apresentados nas campanhas eleitorais deste ano além de estimular a sociedade a acompanhar as despesas de candidatos, partidos políticos e comitês eleitorais Com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos são obrigados a contratar contadores e advogados na prestação de contas da campanha A assinatura dos dois profissionais passa a ser obrigatório a partir de agora O TRE está muito animado com essa inclusão do profissional de contabilidade nas prestações de contas porque ele entende que daí entrou um profissional na área técnica onde vai diminuir até alguns erros, irregularidades que aconteçam na própria prestação de contas O Ceará há poucos dias foi noticiado no cenário nacional como um dos estados que tem o maior volume de gasto de campanha Nós precisamos saber aonde está sendo gasto esses valores para que o eleitor tenha a ideia livre de exercício do voto A programação contou com palestras e debates sobre a atuação dos profissionais do direito e contabilidade nas eleições de 2014 Na ocasião, houve o lançamento do livro Partidas Dobradas A edição é uma publicação do Conselho Federal de Contabilidade e a OAB Nós coordenamos a organização desse livro, é de autoria do professor Apo e do professor Bruno Mendes E nós coordenamos para que? Para que nós possamos juntamente, Conselho Federal e OAB Colocar nas mãos, disponibilizar uma matéria que é nova, que ainda não tem pesquisa Mas disponibilizar pela experiência que nós tivemos ao longo de 12 anos E o livro traz todas as novidades, ele é bem didático, ele é separado por temas Ele traz modelos de contratos, de termos de sessão, de toda a orientação de como preencher a prestação de contas Facilitando assim a vida de quem vai elaborar Legenda Adriana Zanotto